Diversão, confira agora as dicas que o Bande Cidade preparou pra você. O nego do Borel agita o público na festa da patroa na Bamboa que fica no setor hípico sul. O funkeiro apresenta os sucessos hoje às 10 da noite, ingressos a partir de 50 reais. A companhia de comédia G7 comemora os 10 anos da peça Como Passar em Concurso Público no Teatro Maristão, na 615 Sul. A apresentação acontece hoje, amanhã, às 9h30 da noite e no domingo, às 8h30 da noite, ingressos a partir de 30 reais. No sábado, a banda Nath Russo sobe aos palcos para o Luau no último fim de semana do Te Vejo na Praia. O grupo vai cantar os grandes sucessos. O show começa às 8h da noite, ingressos a partir de 190 reais. E no domingo, também na praia, o baiano Belmarx agita a galera a partir das 7h da noite, ingressos a partir de 190 reais. É isso e agora vamos ao resultado dos sorteios. Para ver a peça do Ceará, o ganhador do par de ingressos foi Giovanni Soares. Parabéns, Giovanni. Para o G7, ganharam um par de ingressos o Biratã Vale, Carlos Platino e Wesley Bispo. E para o baile de luxo foram Camila Melo e Francisco Alves. Parabéns a todos os ganhadores. Nossa produção vai entrar em contato para agendar a retirada dos ingressos. E quem gosta de música instrumental, comemore. Porque logo mais à noite, a orquestra Mara Freboi se apresenta no encerramento do Festival de Orquestras Populares. O evento tem participação especial do músico pernambucano Ed Carlos. O som já está afinado. A orquestra Mara Freboi conta hoje com uma participação para a lade especial do músico e compositor Ed Carlos. O pernambucano está em Brasília para o encerramento do festival. A atração traz grupos de instrumentistas de Brasília e de todo o país. Então, honra estar de volta à Brasília e poder estar com a Mara Freboi é simplesmente maravilhoso. É uma receita mais fabiana que eu adoro e é um grande maestro. Então, hoje é só alegria. Esse festival vai entrar para a qualidade de Brasília, com certeza. Esta é a segunda edição do Festival Orquestras Populares. Com curadoria do maestro Fabiano Medeiros, o objetivo do evento é promover o encontro da diversidade musical brasileira. Além de ter um público seleto, de pessoas com uma crítica muito contundente em relação à música instrumental, a música que está vindo fazer o trabalho dentro da orquestra, do Festival de Orquestra, também é de excelência. Grandes músicos do país, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Pessoal, sejam todos bem-vindos hoje à noite, no último dia, a incorporação da música instrumental em Brasília. Vamos fortalecer Brasília como a meca da música instrumental. Venham todos, a partir das 20 horas, com grandes orquestras presentes hoje. O show começa daqui a pouco, às 8 da noite, no estacionamento da Caixa Cultural. Muito bom, boas opções para hoje. Obrigada pela sua companhia. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Aproveite seu fim de semana. A gente se vê. Tchau, tchau.